Casa da senhora fantasma pessoal Olha que cena mano Caraca velho Salve Senhora fantasma Deixa eu ver se não tem cobra aqui Tem alguém aí Caraca tem um barulho lá dentro Salve Estamos aqui para gravar um vídeo Opa Salve pessoal Elenai por aqui para mais um vídeo Estou aqui na casa da senhora Fantasma pessoal E é o seguinte De cara chegando aqui pelo mato Cara eu me deparei com um barulho ali dentro da casa já pessoal Ali dentro já escutei um barulho que já me assustou muito Eu estou aqui na porta ainda Eu não entrei ali dentro ainda E essa casa aqui pessoal Ela é muito sinistra Muito sinistra É muito sombrio aqui É um breu aqui Vocês viram aí o vídeo de dia que saiu ontem né E caraca mano Vim aqui sozinho de dia aí já é sinistro Imagina a noite Meu Deus pessoal Foi assustador já Essa entrada aqui já Bem no comecinho já Do vídeo Cara isso aqui é sinistro pessoal Vamos entrar aí agora Salve Ai Eu escutei um barulho aqui já de cara Entrando na casa Eu estive aqui ontem Eu estabeleci um contato aí contigo Aqui assim Eu botei meu spirit box aqui Falei com a senhora fantasma Cara esse martelo não estava aqui mano Cara o que que está fazendo esse martelo Eu não lembro de ter gravado esse martelo aqui Cara acho que alguém entrou aqui na casa Para tentar roubar alguma coisa E esqueceu o martelo aqui pessoal Sinistro mano Senhora fantasma A senhora se encontra por aqui Meu Deus pessoal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Senhora fantasma foi você Foi você senhora fantasma Não foi em vão o barulho que eu escutei aqui pessoal Salve Salve Meu Deus pessoal A senhora está se importando com a minha presença aqui Senhora fantasma Se manifeste Se manifeste senhora fantasma Cadê a senhora Aparece pra mim Aparece pra mim Eu quero conhecer assim Meu Deus Meu Deus Se manifeste de novo Meu Deus pessoal Eu acabei de investigar esse quarto Meu Deus do céu pessoal Cara que medo mano Que medo velho Cara do céu O que que é isso Senhora fantasma Senhora fantasma Senhora fantasma Cara o martelo Cara do céu Pessoal Pessoal Tá muito tenebroso Aqui dentro Pessoal Quanta manifestação Aqui dentro Da casa da senhora Fantasma Pessoal Eu tô em estado De choque Cara Eu tô em estado De choque Cara Essa casa aqui É surpreendente Pessoal Quanta manifestação Isso é incrível Isso é incrível Cara Isso é incrível Pessoal Meu Deus Meu Deus Cara A porta fechou Cara A porta A porta da entrada Fechou Pessoal Meu Deus Meu Deus Pessoal 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 Que casa Sinistra Meu Deus Da minha alma Seguinte pessoal Tá muito perigoso aqui dentro Tá muito perigoso Eu vou estar encerrando esse vídeo Por aqui pessoal Meu Deus cara Meu Deus pessoal Pessoal Pra quem chegou agora no canal Se inscreve no canal Pra quem já é inscrito pessoal Deixa seu like Comenta Compartilha esse vídeo pra quem gosta desse conteúdo De busca sobrenatural E é isso aí pessoal Tô ficando por aqui E até o próximo vídeo, valeu Tchau